Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Levi, esse mesmo, o louco. Mano, então, pra poder chegar lá eu tenho que vir por aqui. Que comece o plano. Caramba, por que que eu fui jogar esses caras na água? Nada a ver, fiquei se encarando agora, mano. Nossa, que vontade de dar um bicudo nos caras deles roubarem a bike. Se eu fosse você, pegava um barco, não dá pra pegar barco. O cara chegou faltando dentro do meio, mano. Cidade harmônica acabou de começar, velho. O cara passou... Olha, mano, que que é isso? F2KF Pega o carro dos NPCs, tem que ter lockpick, velho. Dentro da mente do palhaço, ninguém sabe o seu objetivo. É em cima, é em cima. O cara já conseguiu roubar um carro? NPC bração. Ixi, tô achando que tá caindo, hein? Segura. Aí é foda, hein, velho. Aí é foda, mano. Segura essa bomba, mano. Não é eu, velho. Não é eu. Tá dando uma sede, bicho. Oi, que coisa que tá viajando, hein? Agora sim, velho. Agora eu posso começar a cidade. Dei tudo na mente do palhaço. Nossa, faltou... Um otário a mais na metrópole. Não, não é eu, velho. É. Boa, bicho! Boa Boa! Bom, 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 bom Tá com a música pelo menos, vou colocar Fala a música Oxi Nem um pouco Preocupado Com a vida alheia Vida alheia Vou colocar essa Pois só a minha vida me interessa Vou Vou colocar essa aqui, é mais legal Vou colocar essa aqui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Eu gosto que ela senta forte e faz acontecer Eu já passei bem menos e eu quero lazer E pra quem diz que eu não sou foda, eu tô sem tempo Eu sei que isso vai virar questão de tempo Joga lemurrez na blunt de maçã Bota essa fumaça pro ar Eu sei que eles me criticam, mas no fundo sou fã Porque sabe que eu faço a vibe fluir Por isso essa garota não quer sair de mim Por isso esse dinheiro não quer chegar no fim Por isso eu acelero quando eu passo na bridge E eu gosto quando ela senta forte E essa garota adora E ela quer que eu coloque Coisas ilegais No meu zupilo, seu chame da gana Não sou chata é plot E pra mim tanto faz Maler e o maranho Pra sentar na pura, pura quarentena Vai dar merda, vai dar merda, vai Tudo por um sonho, mano Tudo por um sonho E pra mim tanto faz Maler e o maranho E pra mim tanto faz Maler e o maranho Cara, coloca a música da metrópole GG, caralho Cadê? Vai irmão, acabou Pera visão dessa aqui Tô dentro de um jetta, dentro de um solar De fim de puma Fumando mais um cinto escarabe Pra se aproximar, voa trupe Sem terror nenhum Quem te trouxe aqui, o que tu quer comprar? Se tu me explana, voa atrás de tudo pra dividir Pra multiplicar, se subtrair Vai ouvir o papo O nome é nóis aliás de frente Agindo de forma inteligente Disparo rajada e remetente Melhor nem tentar botar meus niggas Se quiser bota o cara no bique Eu acho bom tu nem brincar cabelo Mirei nessa ilha, nela eu pulho de cabeça Cabeça do louco, nóis entrega na bandeja Meus alemão é bala, as novinha norbije A metrópole é o mato, tu só vai andar Onde o Coringa deixa Tem luzes na cidade, isso me lembra o carnaval Guerra todo dia, bem-vindos a capital Meus manos armados, todos meus manos andam armados No pantão radinho de parafalo Tem luzes na cidade, isso me lembra o carnaval Guerra todo dia, bem-vindos a capital Meus manos armados, todos meus manos andam armados No pantão radinho de parafalo Dentro da mente do palhaço, ninguém sabe seu objetivo Vai que o papo é agora de bandido Na cidade do pecado Pela metrópole eu tô de giro Duas glock no meu carro, bicho Deixei pedaço na cidade, resta evitar dos meus inimigos Capital na porta dos amigos Dentro da mente do palhaço, ninguém sabe seu objetivo Vai que o papo é agora de bandido na cidade do pecado Pela metrópole eu tô de giro Duas glock no meu carro, bicho Deixei pedaço na cidade, resta evitar dos meus inimigos Capital na porta dos amigos Tem luzes na cidade, isso me lembra o carnaval Guerra todo dia, bem-vindos a capital Meus manos armados, todos meus manos andam armados No pantão radinho de parafalo Tem luzes na cidade, isso me lembra o carnaval Guerra todo dia, bem-vindos a capital Meus manos armados, todos meus manos andam armados No pantão radinho de parafalo Cara, a música acabou e eu não cheguei, mano Tô longe pra caralho, velho Dá pausa no sei, mano Mudou a cor lá em cima Lá em cima aonde? A canta grande Tem que dar a volta A cor do rude Dá pra subir, dá não Foi da merda Chegar aqui pra morrer na praia é foda Aí tem que dar a volta Legalmente, filho Legalmente, filho Legalmente, filho Legalmente, filho Legalmente, filho Amém. ino Amém. Desculpem Meio Mano, é muito grande, mano. Papo reto. Que bagulho gigante, velho. Que bagulho gigante. Saldo zero? Eu não tenho dinheiro, mano. Porque aí já é em dólar. Job. Vixe, aqui até é inglês, é job. Aqui não é trabalho também, não. Puta, aqui é para. Agora pronto. Já vi que... Essa cidade aqui, a única coisa que eles não gostam é de pobre, né? Olha um pobre. Coloca na praça ali pra ficar vendo. Aí é de fuder, mano. Passa por cima pra ver. Humilhado aqui nessa cidade, velho. Passa. 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 Ok. Nossa, daqui a pouco eu vou ficar com fome e sede. Vou precisar de grana, mano. É aqui já a parada? É aqui. O que é isso aqui, madame? Rota. Se vocês der ativo, sei lá o que. Aceitar trabalho. TBS Lounge Service em Detroit. Serviço de jeans. Mano, o que será que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar isso aqui. Botar para lavar? Preciso entregar. Tá no mapa. Aonde? No mapa que tá falando que tem que entregar? Aqui, mano. Vou precisar de... Não, madame, mas... Deixa eu devolver aqui. É porque pra eu entregar lá, eu vou precisar de carro. Pff. Paz, mano. Eu ladei tudo isso aqui pra não ter nada, velho. Puta que pariu. Puta que pariu. Cybertron Express. Bikes. Onde que é o negócio de busão? Não tá aqui perto não, velho. Peraí, mano. Deixa eu fazer um cálculo aqui de... Essa cidade aqui, ela não tem nem negócio de busão, não é? Alphameia ou Detroit. Tem outro negócio de serviço aqui perto? Só pra eu saber. Se eu consigo fazer um trabalhinho aqui ou outro. Burger. Delivery também. Tem que entregar. Mano. Qual que era o sinal do busão? Roxo gigante. Tem que achar alguma coisa roxo grande. Interpol? Ixi. Lá ele. Tô na... Tô na... Não tô na maldade. Fechou, pessoal? Vamos ficar na beleza aí de boa? Caralho. Que vontade de mijar da porra. Madame. Voltei. Mano, tá. É... Não, calma aí, moça. Eu não quero entregar calça pra vocês. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou começar a minha vida... Caralho, com o bike. Aí eles colocaram a bike do lado da Interpol. Que é pro... Cara que é duro já vim aqui já se fudendo. Já logo no começo. Não, mas tem uma... Bike aqui. Mano, eu ainda tô trabalhando. Não tem como eu largar esse emprego, não. Rouba um carro? Mano, se eu tiver um kitzão de carro, não é mais fácil, velho? Vou fazer um pix, hein? Sair do trabalho. Vou fazer a boa. Vai ter que fazer o pix. Dois cards de mão. Ué. Ué. Tchau, tchau. Ô, louco! Vou querer servir sim, minha madame. Muito obrigado. Em breve estarei. Um pobre começando a sua vida. Pega mais roupas. Será que tem como? Pegar uma caralhada? Nossa, mano. Então agora eu começo minha vida rica. Pega mais roupa. Mano, a live tá caindo o processo pra mim que tá de boaça. Normal aqui, velho. Tchau. 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 Tá bom já, né? Pode crer. Tá uma rádiozinha aqui, mas não tô afim muito não. Entrega a calça, né, minha rapaziada? Entrega a calça. Melhor serviço de limpeza de calças da cidade. Tchau. Ganhei 25 dólares. Só força. Sai da frente, porra. Mais 25 doleta. 50 doleta no total. E aí